Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Garré. Eu queria convidar vocês a participarem do Retro Cambuci. É um evento de retro gaming que em conjunto com o meu amigo, parceiro, o Fábio Eduardo Fernandes, da loja Playtoy, estamos organizando e que acontecerá agora no dia 11 de agosto, um sábado, justamente no bairro do Cambuci. Eis o porquê do nome, né? Hoje nós teremos um campeonato de Atari com premiações, inclusive o DVD do documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil, as primeiras edições dos meus livros, camiseta da Morawork Games, caneca e mais algumas surpresas. Teremos também expositores e vendedores, como a Warp Zone, que já fechou aqui conosco, e que terá diversos livros da editora à venda. Teremos outros participantes também, expondo material, vendendo material. Então será um sábado bem divertido na companhia de amigos. Então gostaria de convidar vocês que participem do evento no dia 11 de agosto, um sábado, das 10 às 17 horas. O campeonato de Atari, o jogo que será utilizado no campeonato, está em votação. Inclusive são cinco jogos, entre eles Space Invaders, Demon Attacks e Quest. Então vocês encontrarão o link aqui da votação na descrição do vídeo, ok? Então é isso pessoal, espero todos lá para um dia bem divertido entre amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho